O Sr. Primeiro-Ministro não resolve um único problema do país no passado nem no presente. O Sr. Primeiro-Ministro resolve os problemas todos do país no futuro. É esta a sua linha de atuação, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, combustíveis. Por ocasião da discussão aqui no Parlamento do Orçamento de Estado de 2019, com pompa e circunstância, o Sr. Ministro das Finanças anunciou neste plenário que o ISP na gasolina ia descer 3 cêntimos. Obviamente que era e foi uma boa notícia. Na gasolina, porque no gás óleo ninguém toca, porque, enfim, 80% das famílias portuguesas que consomem nas suas viaturas é gás óleo. Porém, Sr. Primeiro-Ministro, porém, Sr. Primeiro-Ministro, e às escondidas, o Governo reviu em alta a taxa de carbono, reviu em alta a taxa de carbono, implicando um agravamento que é o seguinte, 1,34 cêntimos por cada litro de gasolina e 1,46 cêntimos por cada litro de gás óleo. Sr. Primeiro-Ministro, não acha que isto é dar migalhas com uma mão e retirar pela calada e no dobro com a outra?